Eu vendei desse! É? Da onde? Ah, Brasil! Brasil, de quem? Ah, vovó Petty! É? Que legal! Vamos abrir então? Vamos! Então vamos! Que forte que você é, hein? A faca! Isso é a faca! A faca! Vai! Você não tá abrindo aí sozinha? Não! Isso é a faca! Eu vendei desse! É? Então abra pra ver o que que é! Uau! Quanta coisa! Olha! Que legal! Que que é isso? Mais tênis! Mais tênis igual o teu! Que você adorou! Muito obrigado! Uma queen! Uma queen! Um chinelinho do uma queen! Não! Esse é do Plane! Que legal! Teu tênis! Tá parecendo um pouquinho grande, mas é bom que teu pé cresce muito rápido! Deixa eu ver! Olha! Igor! Igor! Ah! Que fofo! Igor! Olha! Ele leu ali que tava escrito Igor! É um fofo! Que que é esse? Ah! Ah! Que legal! Esse daqui é do Plane 2! Plane 2! Do Fire and Rescue! Que massa! Que massa! Meu Deus! Quanta coisa! É! Eu ouvi dizer que tem uma galinha pintadinha! Esse não! Esse é da mamãe ou do papai! Cadê uma galinha pintadinha? Eu ouvi dizer que tem uma galinha pintadinha Cadê a galinha pintadinha? Deixa eu ver aqui Você derrubou esses potinhos Que eu acho que era da galinha pintadinha E esse? Deixa eu ver É uma queen Mostra aqui pra câmera então Eu ganhei uma queen Você ganhou uma queen De controle remoto? Sim Que massa, olha aqui Gostou dos presentes? Então diz assim, obrigado Obrigado Diga assim, um beijo Um beijo Que massa Olha a camisetinha do Kiss Que você ganhou, mostra aqui Ai que fofa Coloca assim pra ver Ah, que massa Obrigado Bem legal A letra A letra A galinha pintadinha Tá aqui dentro Eita mamadinha Vamos ver a galinha pintadinha? Sim Eu não sabia que tava aqui dentro Mostra aqui Sabia que ela faz bolinha de sabão? Ela faz bolinha de sabão Você tem que encher aquele potinho Esse potinho aqui E daí você coloca ali no refil Eu acho que é assim Que massa Tira do plástico Olha, é bem isso mesmo Você coloca aqui Faz música Faz música Faz música E acende a luz? Aham Que samba Gostou Então manda um beijo aqui Pra vovó Pra titia Lidy Mua Mua Diz assim Thank you Thank you Agora eu vou abrir meus presentes Né? Ajuda eu Ajuda eu Então vamos ajudar aqui O capacete Pera aí Aqui a mamãe tá segurando a câmera Que não tem como Ajuda aqui Pega de um lado Que eu pego de outro Isso Fire and rescue Olha Olha Esse daí era só pra segurar Eu acho Ó Eu acho que é do outro lado Não é? Não Acho que é isso Olha aqui Isso Depois a gente vê direitinho Com o que usa Ó Guarda esse daí Que faz parte Ó Tem que achar os adesivinhos Aqui ó Ó Os adesivos E ice Ice Blue ice Não, não, não tira Não tira Que a gente vai ter que colocar no capacete E esse daqui também Que é a hélice Vai em algum lugar aqui também Aqui ó Isso Conseguiu? Aqui Ah, esse é o Dust É o Dust, né? É o laranjado Dust? Abriu um podcast Ah é Coloquei aqui Acho Bom, então vamos aqui ver Tudo direitinho Dá um abraço aqui Manda um beijo Tchau 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 Heavy 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 O que que você ganhou, filhão? Tchau Tchau Dê É Vamos abrir Vamos abrir Da onde que veio esse? Veio do Cara Cara Veio do cara Veio do Brasil Da vovó Beth Da vovó Beth Vovó Beth É Cicília A Ciba A Ciba Uá Uá Pato Pato Cicília Oh my goodness Então vamos abrir então? Sim Então tá bom Então eu vou abrir aqui Depois a gente volta a filmar Tá bom? Dá um tchau aqui Tchau Tchau